O projeto beneficia, segundo o autor da proposta, principalmente os trabalhadores de baixa renda. Empréstimos consignados têm juros mais baixos por apresentarem um risco menor, já que o desconto das parcelas acontece diretamente sobre a folha de pagamento. A renúncia tributária prevista seria de mais de 2 bilhões e meio de reais. A matéria segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. A melhor coisa para o setor bancário é o tal do empréstimo consignado. Porque o camarada tira o empréstimo e é descontado automaticamente no seu salário correspondente à mensalidade para pagar a dívida. Como não tem risco nenhum, não tem por que pagar em UF. E me parece que todos aqui na Comissão de Assuntos Sociais entenderam e por isso o projeto foi aprovado por unanimidade.